Olha aqui o pessoal tirando o motor da caminhoneta do Nestor, né? Tá pegando, mas não vai ter uma direção, né? Tem que ir... Só um pouquinho, tá levando um pouquinho mais, ó. Vai desligar aqui, tá só pra nós. Bom, aqui pessoal, o motor tá fora, tinha que ficar trancado aqui, não queria sair no calço aqui. Aqui tem outra coisa que tá errada aqui, ó. Isso aqui não pode... Isso aqui não pode ficar assim solto, ó. Tá, pessoal? Não pode ficar isso aqui solto assim. Parece que não tem guia. Aqui vai um guia, ó. Na caixa ela não saiu? Não tem na caixa, né? Não, não tem guia. Não tem guia. Tá, os cara... Os cara perde tudo, né? Tem que fazer uns guiazinhos lá. É, tem que fazer guia, não adianta. Esse aqui é um motor que tem que ficar centralizado. Olha, aqui é o outro, ó. Ó. Bem certinho o guia. É um lado até aqui em cima. Olha que vai o arranque, ó. Ele vai assim. O arranque vai aqui. Esse aqui vai aqui nesse furo. E o outro lá no outro furo. Aí. Aí, ó. Dois guias. Aqui vai o arranque. Bem certinho os dois guias. Ah, então. E olha só. Os vazamentos de óleo que tem em cima. Isso é um chuveiro de óleo. Não, se mostrar aqui dentro, o cara só covora. É. Um chuveiro de óleo. Ah, tá bacana. Ah, mas isso aí vai ficar assim, ó. Tem um papelão lá. O resto é água aqui, ó. Vamos lá só. Deixa eu colocar. Tá aqui, pessoal. Ah, esse aqui é um... É um manto de... De óleo. Aquele cálcio de lá tá estourado, tá, pessoal? Aquele cálcio lá não presta mais. Pegar o óleo. Pegar o óleo. Aí o... Tá na causa do óleo, né? O óleo pegou ele. E acabou com ele, né? Então, o que que tem que fazer aqui? Tem que... Tem que botar um litrão aqui. Tem que botar um litro aqui na ponta aqui, ó. Pra não cair o óleo. Porque na hora que eu cheirar, eu vou virar a volta. Ah, não. Mas aí é o outro. Sim. Tem que botar nas contas da direção. Tem que colocar... O... Então, é mais ou menos por isso aí. Eu vou ter que lavar isso aqui, né? Porque não... Desembaraçar esses fios aqui agora. E já dá uma olhadinha, né? Pra ver se tá tudo certo. Então, tá aí. O Jonas vai baixar ele aqui em cima. E nós vamos... Começar a desmontar o bicho aí. Tirar esses... Isso aqui, Jonas, tem que botar no... Botar num cantinho no chão. Tirar essa carcaça da caixa aqui também, ó. Tirar essa carcaça da caixa aqui. Segura aí. Tem que arrumar isso aí pra pegar uma caixa. Isso, deixa essa. Não, isso aqui bota num papelãozinho no chão. Nós vamos desmontar esse motor aqui e depois já vamos... Já vamos fazer um... Fazer o orçamento aí pra... Ver o que que precisa aí, né? Tá aí o bichão. Aqui eu preciso botar esse... Preciso achar esse flange aqui. Eu tenho que botar no orçamento um flange desse aqui. Que o dele tá quebrado. Não vai fazer um motor e deixar... Um flange desse aí, né? A ver navios, né? Aqui se tu conseguir umas tampas pra botar aqui, Jonas. Lá daquelas coisas lá. Pra não entrar sujeira aqui dentro. É... Quando nós for tirar esse... Quando nós for tirar esse... Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o negócio do ar-condicionado aí. Olha só aí. É? Tá funcionando. O lia tá torta, ó. Não sei se vai dar pra ver no vídeo que a câmera tem estabilizador de imagem. Mas tá um pouco torto isso aqui. Aqui dentro tá solto. Olha aqui. Essas coisas aí a gente só vê quando desmonta tudo, né? Aí tu monta... Bota um ar-condicionado desse pra funcionar. Trabalha um tempo. Estraga. A culpa é do cara aqui, né? Mas não, ó. Tá já com... Com defeito. Essa polia tá torta aqui, né? Impressionante. Vamos... Vamos ver aí o que que... Embriagem. Embriagem. Embriagem tem... Tá um pouco deformado aqui já. Aqui assim tá meio... Meio alto aqui. Um pouco empenado já esse... Esse platô aí. Bom, mas isso aí eu vou ter que ver com o dono da caminhoneta aí agora, né? Ver direitinho. Bom, tá fora. Agora é só desmontar e nós ver aí o que que tá pegando. Aqui o Jonas tirou a embriagem, olha só. O olho é interessante, né? Vocês olhem como tá essa mola aqui raspada. Olha aí, ó, pessoal. Tava fora, né, Jonas? É, fora. Tava assim. Olha aí, ó. Nós vamos segurar essa mola aí. Que gasto ali de pegar aqui, ó. Ó. Tá, pessoal? Pegou aqui dentro, ó. Tá vendo a marca cromada aí? Essa mola tava esfregando aqui, ó. Sim, ela tava solta no caso, né? Solta, mas tava esfregando. Então aqui já... Aí é o contrário ainda. Ela vai assim. Sim, ó. Vai virar. É que ela não dá certo lá, gente. Não dá. Mas deixa assim mais ou menos colocado. Tá? Então só pra deixar registrado aí. Como é que tá aqui? Vem até empenado aí. Já tá usando tudo. Não, aqui tá bem riscado. Tá, então o Jonas vai tirar aqui agora. Tirar essa volante fora. Tu, é... Comecei a empilhar as pecinhas aí, né, Jonas? Pra depois a gente... Acho que vou pra dentro da camaneta eu não vou deixar aqui. Eu vou tirando, arrumando e já vou botando lá dentro. Mas o bom é botar aqui pra depois tu ajeitar lá. Tá. As pesadas no fundo. Entendeu? Entendi. A pessoa começa a botar as mais leve em cima. Depois que sobra as pesadas que não tem como colocar em cima. Não, já vai ter que arrumar. Já tá cheio lá. É, vai ter que tirar as coisas de dentro. Ah, então o Jonas vai desmontando aqui. Se o Jonas achar alguma coisa errada aqui, ó. Ó, Jonas, aqui já não tinha parafuso, ó. Não. Tudo falta, pessoal. Tudo falta parafuso. O neto tá faltando. Aqui, ó. Olha só. Isso aqui tava esgamelado pra cá. Ah, isso aqui vai tudo certinho agora nos lugares certos, né? Aquele parafusinho antes que tu tirou lá, que tava os fios trancando, era daqui, né? Era daí. Tá. Esse efeito aqui, né? Então acompanhe. Tá? É... Esse é os problemas, ó. Olha aqui, ó. Olha só o que que engembraram aqui, ó. Essa... Essa bomba da direção aqui. Olha o que eu achei aqui também. Ai, tá fo... Isso deve tá desalinhado. Não sei se não tá desalinhado. Olha o que eu achei aqui também. Olha lá. Não tava faltando nenhum grampinho do bico, do retorno. Não. Não tava. Tirei esse. Tá? Então aqui, perderam e não acharam mais. Não acharam mais. Vai ser tirado... Isso aqui, ó, Jonas, se tu tirar mais um parafusinho aqui, sai todo esse cano aqui por fora. Sim. Tira só mais um parafusinho. Tu não tirou o óleo desse motor, né? Não. Mas daí é só pegar com o guincho aqui, ó. É, é. Pode ir tirando as... As coisas tudo fora. Aqui, Jonas, tu marca isso aqui pra mim, ó. Tá? Tu marca essa posição aqui, ó. Bem certinho ela aqui, ó. Desse parafuso aqui. Pra depois que nós montar, ficar no mesmo lugar. Porque isso aqui não é original, ó. Eles estenderam pra lá isso aqui. O... Isso aqui fica aqui assim, ó. Por que eu marco aqui? É, pra depois nós botarmos na mesma medida, né? Ah, é? Porque o que tu regula é aqui, ó. Não aqui. Pois é. Complicado, né? Aqui estava com a correia errada também. Não, e não estava pegando. Tinha uma polia, bem assim, quase pegando aqui. O que que era? Estava pegando no ar? Estava junto ali? Não, daí era lá. Ah, aqui no... É. A correia do... A correia do... Do coisa aqui. Estava pegando quase num... Num no outro aqui. Olha aqui. Toca esse rolamento aqui pra te ver. Bã. Já é. Sentiu? Olha aí, pessoal. É, o proprietário vai ter surpresa no carro. É, a gente... Tem coisas que nem que aparecem. Pessoal, a gente... A gente não adianta querer enrolar, querer esconder. Quando eu vi o motor funcionando aqui, pela batida, até comentei com ele, bate uma batida nesse motor. A gente já mais ou menos sabe que o pepino é grande, né? Mas é mais ou menos por aí. O que que é o correto da gente fazer nessa caminhoneta aqui, que seria o correto? Não sei se vai acontecer. Mas se o Nestor quer uma tracker de verdade, certa, tem que ser feito, tá, pessoal? É... Nós... Ver o que que tá de errado com o miolo aí do motor. Ah... E fazer... E fazer as verificações. Essa bomba teria que levar bomba, teria que levar a bomba e os bico pra gente revisar, tá? Não é fazer, tá, pessoal? Fazer depois que foi revisado. Se precisar fazer, cê faz, tá? Fazer embriagem dessa caminhoneta. Não tem como montar com uma embriagem dessa mais, tá? Esse é o pepino da gente abrir o motor. A gente fica... Por que que eu falo pepino? Eu tô falando pepino pra gente. Pro dono, ele sabe que vai ter que gastar e fazer. Pepino é se ele não autorizar fazer. Como tu monta o motor desse de volta? Não tem mais como. Não tem mais como montar. Vai montar isso aqui assim? Como tu vai montar isso aqui assim? É? Não tem. Não tem como fazer. Então, quanto tá funcionando? Tá funcionando. Depois que abre... Cara... É a mesma coisa aqui, ó. Tem uma folga nesse pistão aí, imensa folga. Tá? Se for pra largar um cabeçote em cima e fazer funcionar, faz funcionar de novo. E vambora. Agora, depois que eu desmontar isso aqui... Ele autorizou desmontar, né? Ele... A realidade é ele querer fazer, né? Fazer e deixar 100%, deixar um carro confiável. É... Essa é a proposta aqui. A nossa proposta da oficina aqui é fazer o que tem que ser feito. O que não precisa fazer, não precisa. Essa caminhoneta que tá aqui atrás, ó. Veio do Ceará, tá, pessoal? Olha bem. Ela veio lá do Ceará. De Eusébio. Ceará, a caminhoneta do Celso. Tá? Chegou aqui... A proposta aqui era até fazer o motor da caminhoneta. E não tem nada a ver, né, Jonas? Não. Ele falou que achava que ia ter que fazer tudo na caminhoneta. Porque não prestava a caminhoneta. Ninguém acertava a caminhoneta. Então foi só a gente fazer bomba e bico da caminhoneta. E mais uns detalhes aí que a gente faz... Pra deixar a caminhoneta boa. E ó... Tá 100%. Eu tenho que andar pra experimentar. Mas a gente já resolveu o problema dela antes de fazer bomba e bico. Porque eu tinha quatro bicos aqui, botei na caminhoneta e matei a charada. E aí eu falei pra ele, cara... Tem que... Tem que... Tem que... Revisar a bomba também. Não adianta nós fazer só bico. Né? E foi feito a... Foi revisada a bomba e os bicos. E aí por diante. Aqui tem uma peça que eu tô bem... Tô bem... Louco pra ver aqui, né, Jonas? Aqui, ó. Ô merda. Mas tem que correr no chão, né? Tem que correr no chão. Pode correr em outro lugar. Aqui, ó. Essa M-Prop aqui, ó. Eu quero ver ela, porque tá bem baixa a pressão. Bem baixa a pressão. Ah, se não for M-Prop, pode levar a bomba lá, tá? Porque não tá dando pressão correta nesse motor aqui também. Nós temos problema de pressão de combustível. Que tá gravando no... Na... Eu tenho a... O que foi feito ali, né? Eu tenho várias falhas aqui, que tá parecendo um scanner, tá? Então... Pode ser bico arrombado. Demais, né? Então é mais ou menos... Pode meter bala, Jonas. Precisa esperar. É, não é... Não é fácil abrir um motor desse aí. Não por... Não por matéria técnica. É o custo, né, Jonas? É o custo. Porque quando o motor chega nesse estado aqui, tudo que tu vai ver tá ruim. É. Tudo é ruim, né? É, eu tô com uma frontier aqui, eu já vou... Já vou falar pra vocês. Só... Pode ir, Jonas. Só a embreagem passa de seis mil reais numa frontier. Né, Jonas? Seis mil. Seis pica-pau. Então tu vai ver uma embreagem, custar tanto assim. Bombe e bico por oito, nove mil aí não é caro, né, Jonas? Em relação a uma embreagem... É caro, mas... Em relação... Um troço eletrônico, um troço todo cheio de detalhezinho, parte eletrônica, aquela coisarada toda. Aí uma embreagem é simplesmente uma embreagem. Ó, puxar do bolso não é muito barulho. Não, não, não. É caro. Tudo é muito caro. Já deixei um parafuso ali para lá. Tem que grudar ela assim, Jonas. Uhum. Para quando ela sai, não... Porque ela é pesadinha. É assim mesmo. É, mas ela não vai parafusada mesmo a... Não, acho que vai um parafusinho sim. Ali, ó, já... Vai o parafusinho ali, ó. Eles não botaram... Tá quebrado dentro? Não, acho que não. Tá vendo ali o furinho lá? Eu me lembro que isso aqui vai parafusado para não cair. Mas tá aí? Será que tava vazando óleo no retentor, Jonas? Hã? É isso aí. Olha ali, ó. Por isso que tá lavada a caixa. Tem a tua lanterninha ali? Bota ali que eu quero mostrar. Olha aí, ó, pessoal. Olha lá, o óleo cru ali, ó. Não sei se você vai ver embaixo. Abaixo. É, tu esqueceu de fazer uma coisa aqui, Jonas. É. Esqueceu para nós ver essa folga aqui. Se não tinha folga aqui, não. Ah, não sei se não tem folga aí. Mas aí tem que botar volante novo. É, nós não vamos botar, né? Se quiser botar... Vamos botar um parafuso aqui. Ou vamos botar um ferro aqui que eu dou uma olhada aí. Olha o óleo cru aqui, ó. É, não, não. Tá bem certinho ali, ó. Não bota a lanterna muito perto. Bota bem... Aí, ó. Olha lá, ó. Câmera pega daí. Tá vendo aí? Óleo vivo ali na ponta do retentor. Esse óleo na ambusão já tô na caixa. A caixa lá atrás é só óleo. Não, aqui tá... Não, e aquele óleo que caía no chão, que fazia aquele pingaceiro no chão, é dali. Aham. É do retentor da volante. Tá? Tu parava assim e virava um cara. Mas lavava o chão de óleo, né? Claro que não justifica fazer um motor por causa de um retentor, né? Ali era só tirar o câmbio fora, né? E meter o retentor no... Meter um retentor novo. Mas o problema é que tem mais problemas, né? Nós estamos com mais problemas. Bom, deixa eu ir depois guardar esse lugar certo. Pode botar dentro de qualquer coisinha que a gente conhece, Solígio. Pode deixar dentro da tua... Vou deixar ali dentro da... É, junto com alguma outra coisa. Porque eu tenho lá já... Já tá guardado lá dentro. Mas depois a gente sabe, a gente vai se lembrar. Foi achado um a mais. Então tá aí, tá, pessoal? Mais um... Mais uma encrenquinha aí da... Tchau, tchau!